Ele, o Roque, olha a sobra de bola, olha o gol, gol! Primeira participação do Matheus Alexandre, olha a recuperação, batida pro gol! Gol! Pra trás, Vitinho girou, faz o quarto defesa, deu o rebote, bateu no canto e gol! Costurou, ainda ele, rolou atrás, Alex Santana pro gol! 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 Volta pelo lado esquerdo pra deixar no Teranzo, o cruzamento, bola pra área, virou, virou! E olha aí o Atlético, o coelho, é, a bola vai entrando, é gol! Sobra, de frente pro gol, girou, pro lado, Alex Santana, bateu! Que ataca o Atlético, o passe é ruim, Léo Pereira tira mal, a sobra, gol! Esse daí, o Canobi, olha! Olha essa bola pra área, o toque! Gol! O passe soltou lá na ponta, agora o Canobi colocou a bola pra área, vai pintar o gol, bateu o Alex Santana e o gol!